E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Oboot, pessoal. Galera, mais um vídeo aí sobre a Mi Band 3 e muitas pessoas estão me perguntando sobre a precisão da Mi Band 3, sobre os passos. Ela é precisa mesmo quando eu tô fazendo alguma atividade, quando eu tô correndo, quando eu tô dentro de um ônibus. É muito estranho isso, eu acabo contando passos e um monte de coisa. E tem uma forma de você deixar a sua Mi Band 3 ou a Mi Band 2 bem precisa. Você aumenta bastante a precisão dos sensores da sua Mi Band 3 e é bem simples fazer isso. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Vamos lá. Basta ter o aplicativo da Mi Fit instalado no seu celular. Tá com a sua Mi Band 3 aí sincronizada. Aqui a minha também já tá sincronizada, tá certinho. A gente vai vir aqui na aba Perfil e vai vir aqui em Registro de Comportamentos. Essa parte aqui que é o segredo. Existem diversas atividades aqui. Pular corda, corrida, agachamentos, caminhada de pé, subir escada, ciclismo, dirigir, transporte, basquete. Olha, badminton, ping pong, sentado, comer, o sono, que seria o dormir, né? Banho, escovar os dentes e personalizado. Aqui nessas atividades você consegue fazer o calibramento da sua Mi Band 3. Olha só como funciona. Que nem agora. O exemplo, eu estou sentado aqui gravando o vídeo pra vocês. Eu vou aqui, ó, fazer o registro dessa atividade. Ó, e antes de começar, vamos nessa mensagem aqui, ó. Mantenha seu dispositivo até 5 metros próximo do seu telefone. Certifique-se de que não existem obstáculos entre eles. Então, o que ele vai fazer? Ele vai capturar em tempo real todas as atividades que estão ocorrendo na sua pulseira e vai fazer o registro dessas atividades. Ó, por exemplo, vamos lá. Começando aqui. Ele começa a fazer esse registro de atividade durante todo esse tempo. Por exemplo, se eu ficasse uma hora no meu computador ou uma hora lendo, sentado na cama, seria legal fazer esse registro de atividade pra calibrar o sensor. Aqui eu vou pausar. Aqui, ó. Segurei para pausar. Ok. É... Eu vou sair dessa opção. Deixa eu sair daqui. Hum, não quer sair. Que coisa. Deixa eu ver se eu clico aqui em cima, sai. Aqui, ó. É bem legal. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Ele mostra os dados que ele está coletando, ó. Da aceleração, que é o acelerômetro que ele tem aqui na pulseira. E a frequência cardíaca. Ele usa esses dois sensores pra fazer uma alta precisão. Quando você estiver caminhando na rua, usa essa opção. Ele vai dar mais precisão aos seus passos. Quando você estiver correndo, na esteira, fazendo ciclismo. Então, várias outras coisas. Hum, então vamos lá. Deixa eu pausar isso aqui. Finalizar essa sessão. Ok. É só clicar na bandeirinha. E ele gravou na pulseira. Ó. Tá gravado. Nunca mais sai. Esse registro de atividade. Isso que é legal. E você pode fazer várias coisinhas. Por exemplo, que nem no meu serviço tem 10 andares de escada. E eu posso fazer o... Aqui, ó. Subir escadas. Usar essa aqui. O subir escadas. Pra fazer o registro da minha atividade. Pra deixar o sensor da minha pulseira melhor ainda. Várias outras coisas. Volto de transporte público. Faço aqui a medição também. Quando eu voltar de ônibus. Ele não vai ficar contando aqueles passinhos lá. Que às vezes acaba contando quando você está dentro do ônibus. Que o ônibus acha que treme. E acaba dirigindo. Fazendo ciclismo. Isso vai deixar a sua Mi Band bem mais precisa. E vai ser bem legal. Vai ficar ótimo. E vocês vão ver como que vai melhorar. Até os relatórios aqui do aplicativo Mi Fit. Vão ficar bem mais precisos. E espero que vocês tenham gostado dessa dica pessoal. Quem gostou. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Porque agora eu vou lançar diversos vídeos sobre a Mi Band 3. Há pouco tempo a minha Mi Band 3 chegou. Eu estou estudando muito sobre ela. Vendo diversos aplicativos. E vou trazer bastante novidades para vocês. Então se inscreve no canal. Deixa o like aí. E coloca nos comentários. Para ver se está funcionando. Essas opções da Mi Band 3. E valeu por ter assistido pessoal. Falou.